O que é que eu já vi, mano? Não quero essa caixa de novo, não. Tá, eu tô com 28 pontos. A gente tá precisando o que, mano? Espolio? O que é espolio? Isso aqui é espolio. Bora dar uma corrida pra lá, velho. Vamos averiguar lugares novos. Eu não sei o que é esse espolio. Não lembro de ter achado ele já. Aí, beleza. Chegamos aqui. Ok, entrar. Uma caixinha de suplementos aqui, ó. Tem um zumbi ali que eu tô vendo. Pega tudo. Pra mim, sinceramente, não serve nada, mas... Vem cá, velho, filha da mãe. Vem, vem. Preciso fazer roupa, mano. Sinceramente, preciso fazer roupa. Ah, deve ser pra eles que serve essa merda dessas peles, velho. Despera que eu preciso comer pra... Ok. Vamos dar uma... Olhada pra cá pra ver o que tem de bom. Vou pegar esses minérios agora aqui, ó. Três ferros brutos. Ok. Preciso pegar nível 10, mano. Pra fazer as roupas. A roupa já vai me dar um grau bacana. Ok. Ai, vamos lá. A ferramenta quebrou. Show de bola. A senhora pra ferramenta quebrar, meu querido. Ai, cacete. Que susto, mano. Cara rapariga. Esses caras que aparecem no meio do nada aí. Poderia ter matado ele? Poderia, mas eu estava sem vida. Talvez eu me ferraria um pouco. Aqui é bem ruimzinho, ó. Aqui é bom. Perigo 3. Perigo 1. Perigo 1 também. E agora? Tô na dúvida, mano. E agora, mano? Será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra cá? O foda é que aqui o perigo é 3, mano. Corra, bicho. Vou pra cá, mano. Vamos pra cá. Vamos ver. Acho que aqui eu já vi, mas eu não tinha muita coisa. Não preciso... Nossa, mano. Cara maldito, velho. Beleza. Bom, vamos ficar farmando aqui, né, mano? Que a gente precisa do papo nível 10 pra fazer roupas. Profite as rouponas roupéticas. Pô, sabe uma coisa que eles poderiam acrescentar no jogo, mano? Que ia ficar bem top, mano? Multiplayer pra fazer, tipo, guild. Fazer clã, mano. Imagina. Aí tu faz um clã e vai já a base dos caras. Pô, cara. Esse da hora, mano. Na moral mesmo. É que você... Ali tem um zumbizinho. Vai, cachorro, safado. Toma na cara, sem vergonha. Tá tudo. Nossa, tem um monte aqui em cima. Toma mais uma. Toma. Vocês poderiam ter me dado roupa, né, meus queridos? Ok, água. Você, ok. Água aqui. Eu ia trocar por uma coisa, mas ali vai ser bom, mano. Trocar por isso daqui. Agora eu vou voltar pra casa e depois eu volto pra cá, mano. Eu não consigo deixar item pra fora, mano. Eu não consigo, não consigo. Não adianta. Não adianta. Eu vou e volto dez vezes se for possível. Se for preciso, né, na real. Eu vou e volto dez vezes, mas eu vou pegar tudo que eu tiver, mano. Vou guardar estocar trezentos mil bagulho ali. Não tem problema, não. Não tem esses problemas. Água tá ok. Comida também. Ok. Só vida, mano. E aí, vamos subir aqui. Ok, ok. Vamos fazer mais aqui você. E aí, vamos subir aqui você. E aí, vamos subir aqui você. Isso aqui. E aí, talvez eu leve isso daqui. Só fazer o seguinte. Dividir, 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 dividir. Dividir, dividir, dividir. Aí, eu deixo uma aqui. Não. Vou pegar você aqui. Olha isso, mano. Olha isso, mano. O bagulho tá começando a virar, hein? O bagulho tá começando a ficar bom, hein? Eu só preciso pegar... Bandagem pra eu conseguir me curar, né? O problema de bandagem é fazer aquela parada, mano. Não, pra cá. Pra cá onde a gente tava. O problema de bandagem é que a gente vai precisar de muito daquela parada da roupinha, mano. A gente precisava aprender a fazer aquilo. Será que é só o zumbi que dá aquela merda? Aí, é bad, hein? Aí, eu fiz bad. Ah, tem um zumbi por aqui, ó. Ah, não. Não, não, não. Mas sempre confundo zumbi com louco. Caraca, choco safado. Pega tudo. Vamos lá. Pior que meu negócio tá quebrando já. Deixa eu ir todo um esquema aí, pai. Aí, subimos de nível. Boa. Pegar tudo. Pegar tudo. Vamos lá. Faltam só mais um, hein, galera? Faltam... Faltam. Faltam, mano. Beleza, tá certo, querido. Faltam só mais aulas de português também. Faltam só mais um nível. Bora pegar aqui. Caramba, que susto, querido. Não faz isso comigo, não. Ok, gente. Já pega ali o negócio do lobo. Pegar tudo. Ok. Boa, boa, boa. Olha o tanto que tem ali, mano. Vixe, ele tem bastante, hein. Aí eu tive que usar, né? Aí eu tive que usar um bagulhinho mais pica, né? Senão eu tava encrencado. Ok. Querido. Arma quebrou. Só botar ela de novo aqui, meu querido. Nossa, eu já tinha uma, mano. Porra, que merda. Ó, tem uma caixinha ali em cima de novo. Ah, não, mano. Putz. Piado, morreu. Que jogo falso. Ei. Pegar tudo. Vamos abrir aqui pra ver o que tem aqui. Caralho. Ah, ele vai me matar, mano. É, eu tô com pouca vida. Senão eu matava ele. Nossa, se ele me der um murro e eu caio, mano. Uh! Meu coração girou. Caralho, que cara chato, velho. Do nada. Se eu tivesse com mais vida, eu matava ele, mano. Se eu tivesse com mais vida, eu matava aquele desgraçado. Ah, é verdade. Tem essa pegada de servidor, né, mano? Putz. Será que tem como trocar de servidor? Não sei. Isso aí, mas agora ficou no ar. Nossa, imagina se eu tivesse... Eu acho que eu peguei o servidor vazio ali ainda. Se eu tivesse pego o servidor mais lotado, eu tava fudido, pai. Ah, tá. Esse aqui não tem nada. Fiação. E como é que eu faço uma fiação, mano? Tem que dar sorte de achar uma fiação? She's bad. Eu sei que esse daqui, ó. Vou matar um negócio desse e virar um desse. Então, sete vira sete. Ok. Até aí... No problem. Ah, não. Aqui tem pra caramba, né? Sabe o que eu precisava, mano? É verdade, né, mano? Isso aqui dá pra fazer... Não sei pra que que serve, mas eu vou descobrir agora. Chá de frutinha. Essa foi boa, namorado. Chá de frutinha, mano. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu só dividir. Deixa eu botar um pouco aqui. Boto mais um pouco aqui. Queimadeira. Usar. Tá. Nossa, eu tô ficando com coisa pra caramba já aqui. Corda pra que que serve? Corda ainda não... Ainda não dei o ligue na corda. Não sei pra que que serve, não. Acho que pedra eu poderia guardar aqui também. Não precisa ficar andando com muita pedra assim, não. Dividido. Ok. Seis aqui. Vai, seis aqui. Como é que eu tô? Tô bem de água, tô bem então... Quanto tempo tem pra fazer o suquinho aqui? Dois minutos. Pra que que serve esse suquinho? Eu não sei. E a gente tava quase upando, velho. Caramba, que filho da mãe. Como é que a gente tá com um pouco de vida? Eu vou fazer assim, galera. Eu vou fazer um corte aqui. Vou esperar os dois minutos pra eu poder ver o que que ela vai fazer. Se eu conseguir aumentar minha vida com isso daqui... Provavelmente a gente vai pra algum outro lugar pra tentar upar pro nível 10. Se não... GG. É nóis. Caralho, eu tô mijando, mano. Que top. Eu preciso de um banheiro agora. Tem que fazer um banheiro? É isso mesmo? Ah, eu caguei na calça? Que porra é essa, velho? Não, eu caguei na calça? É, tomei um chá de frutinha que eu não sei pra que que serviu não, mano Tô querendo dar um cox aqui, pai Não é, mano? Como assim, velho? Não entendi essa porra agora, não WTF, boys Acho que eu preciso tomar banho, mano Ah, era pra banho, pensei que era pra cagar Tá bom, já boto mais uma aqui Não Chega, né, mãe? Já tomou banho, já, pai Chega Pelo amor de Deus, o cara quer tomar banho toda hora também, tá achando que é o quê? Cara da mãe Joana, querido Deixa eu pegar mais umas garrafinhas de água aqui